Lia, qual o nome do canal? Eu mandava, eu mandava no Google pro Whatsapp Sergipe Space Está online? Estamos online É, e pronto Está online agora Está online? Estamos online Eu acompanho ele aqui pelo outro celular Qual o nome do canal? Sergipe Space, velho Sergipe o que? Space Ah, eu mandei no Google pro Whatsapp Bota aí Bota aí Space Ah, eu mandei no Google pro Whatsapp Está dando um retorno Está dando um retorno Como é? Está dando um retorno Tem que parar com esse retorno aí, velho Está dando um retorno Squad Squad Sabe TK Squad É maker, né? TK não, é maker Não aparece não aqui Super Vem que tem um barulho aqui, hein? Está ligado? Está ruim o áudio O que é que? Vem que tem um barulho aqui, velho Você está com alguém pra parar de você assistindo a live? Isso está com alguém pra Deus assistindo a live, velho Está dando um retorno Qual o nome do canal, velho? Cara Vai, vai, vai Se eu ouço fazer live com esse retorno aí, parceiro Vem, multa aí, velho Bota aí o áudio no mínimo aí, velho Aí, o áudio tá ruim, velho Tá bem rápido, velho Aí, tá dando retorno, velho Fala aí que tu com esse retorno aí Tá dando retorno, velho Tá dando retorno da poxa, velho Tem que imitar isso aí Tô compartilhando aqui a live, tá ligado? Tô compartilhando Vamos nessa Pode ir, pode começar Eu tô E aí, família O áudio melhorou agora Pronto Aí sim Bora, bora Compartilhando, galera Bora bater Evita ir pressionar mais de hoje, hein Confia Véi, alguém Alguém tá jogando sem fone aí Oi? Eu tô mal, velho Eu tô de fone, velho Tá dando retorno aqui ainda Eu tô Eu tô Tá, velho Se eu vou jogar sem fone vai dar retorno, velho Vai dar retorno da poxa sem fone Ah, se eu vou jogar sem fone vai dar retorno Aí, aí Aí, velho Muta Muta o áudio, parceiro Que é isso? Você perdeu Eu não sei 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 Não sei É, não sei Aí sai na live, tá? Eu não sei 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 Tá louco, velho Que retorno do caramba Bora Bora aqui, velho Bora Muta o áudio aí, velho Que não vai ficar Ei, caramba Tudo sem feira Nós, viu? Ô, Fernando Ô, Fernando, velho Muta aí, velho Meu pai É Fernando, velho Que tá vendo a live vinha do negócio do celular Tá moscando, bicho Oi, pra isso, velho Caralho, a live tá rolando Tá tendo besteira Ei, velho Na moral, velho É melhor se desligar, velho Tá tendo muito tempo não Aqui, tá de boa, velho É, velho Que tá tendo aí, velho Ei, pronto Já liguei aqui a nave, tá ligado? Vê se agora tá dando retorno Tá mal Agora... Agora tá mal Bora, bora, incendi... Bora, bora Incendidade Só caiu... Vai da gente Não, velho Caiu pra esquerda aqui Bora, galera Bora focar, bora focar, bora focar Bora focar Bora, bora família Compartilha, bora chegar a 10 mil... As 50 subs hoje, hein? Confia, confia Cê tá doido? Cê tá doido menino E aí Por aí, galera Dando like, se inscrevendo no canal E compartilhando Cê tá doido? Cê tá doido? Cê tá doido? Bora familiar, deixa o like e bora ajudar o canal a crescer e tamo junto, cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido, cê tá doido. Cê tá doido, cê tá doido. 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 Bora pra cima Bora, família Bora, família Compartilha a live Deixa o like, tamo junto A foto tá soando Tô com a foto dela Tô provando Zoom Tô soando Tem umas formas aqui, ó Tô de forma já Eu tô com o bipode aqui sobrando Alguém quer? Oi? Bipode Dropa no caminho Cê tá doido Quero boia, viu? Quero boia Confia, quero boia Confia, pai Cê tá doido Bora, bora Onze pessoas Ah, dá o gelo lá em cima, pai Eita Confia não Tem jeito aqui, tem jeito aqui Volta, 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 volta Que te veja nem droppa Que te veja nem droppa Chegando a nada Tô chegando a nada É É Vou tentar Não, bê Detonador, detonador, detonador Detonador, detonador Caramba, eu morro com um tiro na cabeça Caramba, bicho Você vai tomar de sniper? Menos 25, bicho O que é isso? Salve, salve, Rafael Vinicius Não diga mais Todo mundo Todo mundo Começou a parteira Agora o feino Eu people Chegou a pedofilma erei Vamos botar aqui, acompanho Caramba só ver md game me dei, eu não sei onde cabe esse md, deixa eu ver aqui o md do clã o md do clã é 60, 5, 2, 9, 6, 4, 2, e tamo junto e aí caiu a roda da poxa minha vei, pra que fui atravessar ali o md do clã é E aí, manda carro aí. Oxi, meu cara já pulou, ué. Foi isso ou não, mano, na rota do avião. E aí, relaxa. E aí, dois pulos com a gente. Dois, quatro, 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 quatro. Dois, quatro, quatro. Live tá caindo. Tá nada. Olá, ele foi pro outro lado e... Não ficai junto aqui, não ficai junto aqui, todo mundo. Cai, 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 cai. E aí? Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Bora, 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 bora. Vai cair, bora, 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 bora. Vai cair, bora, 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 bora. Aqui, aqui, na casa, aqui, ele. Já saiu, já saiu. Oxe, é, buco do caralho, teletransporté. Eu tenho cara aqui, cara, que estarei aqui, ele. Corre, ele. Entrou na casa. Ficou, ah, não, 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 pega não, pega não. Quem é cachorro? Salve, salve, Dutra. Salve, salve, salve. Calma, o esquadrão tá aqui, porra, chope, dá pra ser bom agora, não é três. Me dá essa correntes aí, tô de fama, ainda aí. É, sabe ali. Eu tô de fama, se puder dropar, agradece. Dutra, eu não consegui ver. Quer achar uma fama aí, né, quiser dropar? E aí, vamos pra onde já decidiram aí, uma pia, né, daí? Vamos ver se vão ficar uma pia aí que eu vou, ó. Falou, é. Passa cá, velho. E aí, caramba, pra sacar vocês, nada. Agora tá aí. Falou, camisação, pô. Pois é, velho, que isso? Eu não falei, velho, você é de 5 agora, apirando aqui, velho. Velho, você não falou não, velho. Tá na Disney, né, você? Bem feito, bem feito. Caramba, mano, que isso, vocês. Será que eu sou a série, velho? Vira o cara pra dar, 7,50. Calma, tá aí, o cara tá aí, você tá ligado? Tá ali, é. Relaxa aí. Calma, calma, mano. Tem o cara aí na árvore, tem o cara aí na árvore, aí. Olha lá, olha lá. Meu Deus, o que é isso, velho? Tem o H. Tem o H. Tem o H. Tá ali, tá na bosta. Tá ali, tá na bosta. Boa, velho, tá vindo a 4. É, velho, chega aí e mata ele, velho. Calma não, velho. Você não sabe passar calma não, é vocês? Ele ia abarralar um e dois skit aí. Se ele foda, a casa cadê? Tá comigo. É isso aí? Tá de lança. É, eu não sei. Não sei se ele foda nada. Derrubei. Era com outra não, é pra jogar dele. Calma. 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 Pra que eu gastou lança à toa, velho? Caramba, bugou aqui. Você ficou no aberto, parceiro. Você tá indo odiando, é? Matei. Boa. Matei, passei. Estou indo, velho. Mano, você tem que ter noção do jogo, velho. Pode trocação no aberto não, velho. É, velho. A gente sem coisa, sem nada, hein? Deus, cara. Vamos ver aí. Eu não iria. Eu pensei que o cara tava atrás daquela casinha lá, em vez de falar atrás da árvore. Eu falei ainda, mano. O cara tá na árvore. Mano, você tem que falar antes de... Mano, antes de atirar, você tem que falar a posição. Antes de atirar, você tem que falar a posição do cara, velho. Aqui, mano, mano. Big pod aqui, quer? Ah, mas alguém tava de formas aí, velho, que morreu. Ninguém vi, velho. Vocês davam de formas, velho. Tem... Tem coletivo. Vamos estar três aqui, velho. Opa, carro. Ah, já tô. Aqui, carro. Tu sente, Lu, velho. Como vai? Eu não vou te. Relaxa, relaxa. Tranquilo. Bora camperar, camperar agora, velho. Esse cara é osso. É, meu patrão. E assim, agora? Eu sei que eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Bora, vou lá. Eu já jogou feio na dofeira, velho. Agora eu não tenho o que fazer, não, velho. Eu tenho que camperar agora. Eu não tenho o que fazer, não. Eu tenho que camperar. Tá louco, fi? É, cara. Não tenho o que fazer, não. E aí, família? Como é que tá a live? Tá de boa? Dá pra assistir de boa? Tem ou não, velho? Tem ou não? Tô se tornando uma merda também. Tem um kit aqui. Pega aí. Pega aí. Vou relar logo, né? Beleza, beleza, amigo? Live que tá lisa. Aí sim, 11 pessoas, sete likes. Tá liso, fi. Tá. Quer um big deal, velho? Não, pô. Estou de 43, estou de 43, parceiro. Tranquilo, então. Estou muito. Estou muito desculpando os olhos da... ...predente. Né? Saúde, saúde, ca... Caque, caque, fiquei. Meu santo Deixa o like Deixa o like O caralho que sabe Tu tá doido É Eu vou fazer nada não Cê tá doido Olha lá galerinha É Um batido Deia like Deixa o seu like se inscrever Cê tá doido Deixa o que respirar no microfone Parece Bora Passei fome Os caras sentam Agora Os que pegaram ponto Mano Ou não Ou não né Ou então Onde está a tirolesa que está ali agora Qualquer rumo ela ali Onde Pode deixar lá perto de Vimanzato Vamos pegar Tem nele o gabão Vai pegar agora Vamos aqui pra pique Deixa o like aí vocês Tá ouvindo a gente Tá ouvindo a gente Aí garoto Acabei de deixar aí pra você 28 ainda Alguém tá conferando X2 Aí sim garoto Pode ir Pode falar Pode falar Pode falar Pode falar Tem essa não Tem muita gente que assiste Tem que saber pedir Tem que saber pedir Tem que saber pedir Galera Galera Deixa o like Se não deixar o like O carro atrás A mãe vai morrer Tá porra Tá bom Tá bom É tão lá embaixo Tem carro ali embaixo O carro lá O que passou pela ponte? O que passou pela ponte? Foi ele? Deixa a casa, deixa a casa Deixa a casa Olha ele aqui Deixa a casa, atira não Bora, raja, raja Calma, calma Calma Calma, esperando Calma, vai Vamos lá, vamos lá. Calma, calma, negativa, negativa aqui. Calma, calma. Negativa aqui. Isso. Sobe, sobe, mata do. Isso é normal. E aí, olha aí. Calma. 3 2 2 3 1 3 1 1 2 1 1 2 1 Ê Matheus, likezão tá massa Tu tem kit, Zé? Não, meu Eu tenho dois, Zé Tá, poxa Salve, Lucas Ih, dejeita ali, dejeita ali, calma Rádio, 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 rádio Calma, calma, calma Deitei um Boa, boa Deitei um na esquerda Calma, calma, calma Matei Matei Ah, tava de fato, tava de lá, só a cozinhar Tá na esquerda, vai em cima Zé Zé, dejeita, tá mais com o novo Calma, calma Preciso de tudo Preciso de, de que tipo Seu caso é kit, não, Loro Tô ligado Cadê gel, tem gel aqui? Tem ainda É O amigo também precisa de gel Tem que ir com gel, você Tem que ir lá embaixo, tem que ir lá embaixo Tá aberto, bora com a gel, bora com a gel Lá embaixo Tem mais dois, tem mais dois Lá para ir na casa, lá para ir na casa, lá vai Não se mata os dois Tá Tá pouco gel Não, deixa, 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 deixa Descato Deixa para lá Tem dois dentro da casa Ok, cara, por aqui Já vi, já vi Mais um aqui Caramba, bota gel, bota gel, bota gel, bota gel Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Não tem algo Se pode ir rapidão, vou trocar de personagem aqui Pode chamar? Pode chamar Boa, boa Boa, boa 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos chegar lá? Vamos chegar lá? Ah, eu tava vendo a melhor distância pra chegar lá Caralho Aí ferrou! A gente tá aqui já A gente tá aqui já, não vou cair Sem nada Tá bem, hoje até o segundo aqui Onde é que o barro? Onde é que o barro? Tem muita gente aí Tem muita gente aí Um squally Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É aqui Caralho Tô lá então Pra top 70 No ranking geral Tamo lá Esse é Space Tamo lá Afri Tamo lá Afri Tá atrapalhando o ventilador Deixa eu tirar então ele O cara tava querendo O cara tava querendo O cara tava querendo Melhorou Melhorou Tô mais Tô mais Tô mais Tô mais Tô mais Sim Sim Opa, ajuda aqui, ajuda aqui É sua, é sua, é sua Boa 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 Tá dentro do amigo Um, dois, três, quatro, não posso agora não, 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 posso agora não Boca 3, alguém quer? O new boy. Eu aí, dentona. Aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo. Se alguém ver um bipódio, eu quero. Tá com inscrito o canal? Nossa Quanto é que são estáveis? Fizem a live, deixa eu levar no like. Se que eu quero deixar o sininho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.